Barre 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 a bandaieira O povo já está cansado de sofrer dessa maneira Xane o quadro da esperança desse povo abandonado Jânio Padros é a certeza de um Brasil moralizado Valeu, meu irmão, vassoura, ronterrâneo Vamos vencer com Jânio Barre, barre, vassourinha Barre, barre, a bandadeira O povo senta cansado De sofrer dessa maneira Jânio Padros é a esperança Nesse povo abandonado Jânio Padros é a certeza de um Brasil moralizado Valeu, meu irmão, vassoura, ronterrâneo Vamos vencer com Jânio